Ela faz assim, ó Brasília Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Vocês Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Mais uma vez Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Então, bora sacudir! Sai desse chão! Não se vá, que a gente é par, nós somos céu e mar Não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o Guaraná, bater um papo já Na rua pra se distrair Não invente compromisso Acha o bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Brasília! Ei! Sem você tudo é pequeno Tira o pé do chão, tira! Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Vem Brasília! Não se vá, que a gente é par, nós somos céu e mar Não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o Guaraná, bater um papo já Na rua pra se distrair Não invente compromisso Acha o bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Brasília, brata o braço lá no céu Tira o pé do chão Tira! Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Não invente compromisso Acha o bom parar com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama Ei!